É o baile dos morreros, é o baile! É o baile dos morreros, é o baile dos morreros, é o baile dos morreros! O que é que é que é que é? É o baile dos morreros! Caramba, e não mexem a todos, fome! São patos e são cantões, caixas até os finais! Vamos lá ver como é que é? A CIDADE NO BRASIL Um dia até para se gritar, uma velha flagia, não tinha mais legia Até não era acabar, se afundar-se na manhã, a gaita não quer parar Companheiros, jovens, 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 jovens Outras de todos os colegas, cantor a se conhecer, não tinha fé ao bocado, não tem menino da manhã Toda não vir o bocadinha, não para a caminhão, e agora é quem? Vamos! Este gato está maluquinha, parece que é minha, até para se gritar Amor para elas na xinha, ela xinha, vai na xinha, até não era acabar Se afundar-se na manhã, a gaita não quer parar Este gato está maluquinha, parece que é minha, até para se gritar Amor para elas na xinha, ela xinha, vai na xinha, até não era acabar Se afundar-se na manhã, a gaita não quer parar Este gato está maluquinha, parece que é minha, até para se gritar Amor para elas na xinha, hoje é mais a xinha, deve para acabar Já se afundar-se na manhã, a gaita não quer parar Este gato está maluquinha, parece que é minha, até para se gritar Amor para elas na xinha, hoje é mais a xinha, até não era acabar Já se afundar-se na manhã, a gaita não quer parar Este gato está maluquinha, parece que é minha, até para se gritar Amor para elas na xinha, ela xinha, vai na xinha, até não era acabar Já se afundar-se na manhã, a gaita não quer parar Este gato está maluquinha, parece que é minha, até para se gritar Amor para elas na xinha, ela xinha, vai na xinha, até não era acabar Já se afundar-se na manhã, a gaita não quer parar Este gato está maluquinha, parece que é minha, até para se gritar Amor para elas na xinha, ela xinha, vai na xinha, até não era acabar